NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPE Publicação D. O. Portaria MTBN Graus 3214, de 08 de junho de 1978, 6 de julho de 1978. Alterações barra atualizações D. O. Texto dado pela Portaria City N. Graus 25, de 15 de outubro de 2001, 6.1 para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual, EPE todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.2 O Equipamento de Proteção Individual, de Fabricação Nacional ou Importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, k. Expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPE adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. a. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. b. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e. Este texto não substitui o publicado no DOL 2. c. Para atender a situações de emergência. 6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPE adequados, de acordo com o disposto no anexo e desta NR. 6.4.1 As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no anexo e, desta NR, sejam considerados como EPE, bem como as propostas para reexame daqueles hora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. 6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, CESD, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA e Trabalhadores Usuários, recomendar ao empregador o EPE adequado ao risco existente em determinada atividade. 6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir CESD, cabe ao empregador selecionar o EPE adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.6 Responsabilidades do Empregador. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPE, a, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, b, exigir seu uso, c, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, d, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, e, substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado, f, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, e, g, comunicar ao MT qualquer irregularidade. Observada. H. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Inserida pela portaria CITINI Graus 107, de 25 de agosto de 2009. 6.7 Responsabilidades do Trabalhador. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao app, a, usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina, b, responsabilizar-se pela guarda e conservação. Este texto não substitui o publicado no DOL 3. c, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, e, d, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 6.8 Responsabilidades de fabricantes e barra ou importadores. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.8.1 O fabricante nacional ou importador deverá, a, cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. b, solicitar a emissão do CA. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. c, solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. d, requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado. Alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. i, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do app que deu origem ao certificado de aprovação. k, f, comercializar ou colocar à venda somente o app, portador de k, g, comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. h, comercializar o app com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. i, fazer constar do app o número do lote de fabricação. i, j, providenciar a avaliação da conformidade do app no âmbito do símetro. Quando for o caso. k, fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus apps, indicando quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. inserido pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010, l, promover adaptação do app Detentor de Certificado de Aprovação para Pessoas com Deficiência. Inserida pela portaria MTBN Graus 877, de 24 de outubro de 2018. 6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante e barra ou importador de app e de emissão e barra ou renovação de CA devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. Inserido pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.9 Certificado de Aprovação, k. 6.9.1 Para Fins de Comercialização, o CA concedido ao ZEP terá validade, alterado pela portaria CITINI Graus 194, de 07 de dezembro de 2010, a, de 5, 5, anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do símetro. Este texto não substitui o publicado no DOO 4. b. Do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do símetro. quando for o caso. 6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subítem 6.9.1. 6.9.3 Todo app deverá apresentar em caracteres indeleveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de app importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. 6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CA. 6.9.3.2 A adaptação do equipamento de proteção individual para uso pela pessoa com deficiência feita pelo fabricante ou importador detentor do certificado de aprovação não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Inserido pela portaria MTBN Graus 877, de 24 de outubro de 2018. 6.10.1 Excluído pela portaria CITIN Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.10.1 Excluído pela portaria CITIN Graus 194, de 07 de dezembro de 2010. 6.11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego barra MT. 6.11.1 Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho a. Cadastrar o fabricante ou importador de app b. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de app c. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de app d. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador i. Fiscalizar a qualidade do app f. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora e g. Cancelar o CA. 6.1.1.1 Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, poderá requisitar amostras de app, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. 6.11.2 Cabe ao órgão regional do MT, a. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do app, b. Recolher amostras de app, e, c. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. Este texto não substitui o publicado no DOL 5. 6.12 e subítens, revogados pela portaria Cetine Graus 125, de 12 de novembro de 2009, anexo e lista de equipamentos de proteção individual, alterado pela portaria Cetine Graus 194, de 07 de dezembro de 2010, a. App para proteção da cabeça 1, capacete a. Capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, b. Capacete para proteção contra choques elétricos, c. Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. A. 2. Capuz ou balaclava A. Capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica, b. Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra agentes químicos, alterada pela portaria MTM Graus 505, de 16 de abril de 2015, c. Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes, d. Capuz para proteção da cabeça e pescoço contra umidade proveniente de operações com uso de água. Inserida pela portaria MTM Graus 505, de 16 de abril de 2015, b. App para proteção dos olhos e face b. 1, óculos. a. Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. b. Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa, c. Óculos para proteção dos olhos contra radiação ultravioleta, d. Óculos para proteção dos olhos contra radiação infravermelha, e. Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. Inserida pela portaria MTM Graus 1134, de 23 de julho de 2014, b. 2, protetor facial a. Protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes. Este texto não substitui o publicado no DOL 6. b. Protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha, c. Protetor facial para proteção dos olhos contra luminosidade intensa, d. Protetor facial para proteção da face contra riscos de origem térmica, e. Protetor facial para proteção da face contra radiação ultravioleta. b. 3, máscara de solda a. Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa. c. App para proteção auditiva c. 1, protetor auditivo a. Protetor auditivo circunauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos em graus 1 e 2. b. Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos em graus 1 e 2. c. Protetor auditivo semiauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos em graus 1 e 2. d. App para proteção respiratória d. 1, respirador purificador de ar não motorizado, a. Peça semifacial filtrante, PFF1, para proteção das vias respiratórias contra poeiras e nevoas, b. Peça semifacial filtrante, PFF2, para proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoas e fumos, c. Peça semifacial filtrante, PFF3, para proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclídeos, d. Peça 1 quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particular do tipo P1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e nevoas, e ou P2 para proteção contra poeiras, nevoas e fumos, e ou P3 para proteção contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclídeos, e. Peça 1 quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e ou combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapors e ou material particulado. d. 2, respirador purificador de ar motorizado. a. Sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória, capuz ou capacete para proteção das. Este texto não substitui o publicado no DOL 7. Vias respiratórias contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapors, b. Com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapors. D. 3, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido. a. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. b. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. c. Com vedação facial de fluxo contínuo tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. d. De demanda com pressão positiva tipo peça semifacial ou facial inteira combinado com cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%. d. De demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%. ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, e p. V. B. De circuito fechado de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%. ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, e p. V. B. De circuito fechado de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, e p. V. D. 5. Respirador de fuga A. Respirador de fuga tipo bocal para proteção das vias respiratórias contra gases e vapors e o material particulado em condições de escape de atmosferas imediatamente perigosas A. resistimentos da vida e a saúde e p. V. V. Saúde e PVS. I. Ep para proteção do tronco E1 A. vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica B. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica Este texto não substitui o publicado no DO-8. De 06 de julho de 2017, F, vestimentas para proteção do tronco contra a umidade proveniente de operações com uso de água. E2, colete a prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. F, EP para proteção dos membros superiores F1, luvas A, luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, B, luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes, C, luvas para proteção das mãos contra choques elétricos, D, luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos, I, luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos, F, luvas para proteção das mãos contra agentes químicos, G, luvas para proteção das mãos contra vibrações, H, luvas para proteção contra a umidade proveniente de operações com uso de água, I, luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes. F2, creme protetor A, creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos. F3, manga A, manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos. B, manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes. C, manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e perfurantes. Este texto não substitui o publicado no DOL 9. D, manga para proteção do braço e do antebraço contra umidade proveniente de operações com uso de água. I, manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes térmicos. F, manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes químicos. Inserida pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, F4, braçadeira A, braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes. B, braçadeira para proteção do antebraço contra agentes escoriantes. F5, dedeira A, dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. G, ep para proteção dos membros inferiores G.1, calçado A, calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. B, calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. C, calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos. D, calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes I, calçado para proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes F, calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. G, calçado para proteção dos pés e pernas contra agentes químicos. Alterada pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, G.2, 6A, 6 para proteção dos pés contra baixas temperaturas. G.3, perneira A, perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes, B, perneira para proteção da perna contra agentes térmicos. Este texto não substitui o publicado no do 10. C, perneira para proteção da perna contra agentes químicos. Alterada pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, D, perneira para proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes, I, perneira para proteção da perna contra umidade proveniente de operações com uso de água. G.4, calça A, calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, B, calça para proteção das pernas contra agentes químicos. Alterada pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, C, calça para proteção das pernas contra agentes térmicos, D, calça para proteção das pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. I, calça para proteção das pernas contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica. NR, inserida pela portaria MTBN graus 870, de 06 de julho de 2017, H, ep para proteção do corpo inteiro H1, macacão A, macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos. B, macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes químicos. Alterada pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, C, macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra a umidade proveniente de operações com uso de água. D, macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica. NR, inserida pela portaria MTBN graus 870, de 06 de julho de 2017, H2, vestimenta de corpo inteiro A, vestimenta para proteção de todo o corpo contra riscos de origem química. Alterada pela portaria MTN graus 505, de 16 de abril de 2015, B, vestimenta para proteção de todo o corpo contra a umidade proveniente de operações com água. C, vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos. Este texto não substitui o publicado no DO11. D, vestimenta para proteção de todo o corpo contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica. NR, inserida pela portaria MTBN graus 870, de 06 de julho de 2017, e, EP para proteção contra quedas com diferença de nível, alterado pela portaria CTN graus 292, de 08 de dezembro de 2011, e 1, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda A, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. E 2, cinturão de segurança com talabarte A, cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura. B, cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura. Anexo 2º, excluído pela portaria CTN graus 194, de 07 de dezembro de 2010. Anexo 3º, excluído pela portaria CTN graus 194, de 07 de dezembro de 2010.